Olá, seja bem-vindo aí ao meu canal de informática para concurso público, meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou falar do processo seletivo para a área da saúde do município de Mariana, Minas Gerais. Quem vai elaborar a prova desse processo seletivo é a banca IBGP, eu tenho material de informática com foco na banca IBGP e também eu faço envio de provas anteriores da banca IBGP por e-mail. Esses serviços têm um valor que eu passo para você pelo WhatsApp, é só você entrar em contato comigo no telefone 22, que é o DDD, 998-58-7780. Eu vou aproveitar esse vídeo e vou entrar no edital do concurso de Mariana, para a gente ter uma noção daquilo que é cobrado. E uma das estratégias que eu sempre passo para os candidatos de concurso e para os alunos que eu dou aula é você ter material focado na banca e também ter provas anteriores. Por isso que eu faço esse serviço para ajudar também os candidatos dos concursos públicos. Então vamos entrar aqui no edital do concurso de Mariana. Mas antes da gente continuar, eu queria te pedir para se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar esse vídeo com quem você conhece que estuda para concurso. Então vamos lá. Eu já deixei o site aqui da IBGP aberto, da Banca IBGP. Eu vou aqui para baixo. Vou acessar aqui, ó. Município de Mariana, processo seletivo simplificado para a contratação no quadro da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania do município de Mariana, Minas Gerais. Edital 02-2020. Aí eu vou clicar aqui no Saiba Mais. Eu estou aqui na página, né, do processo seletivo. Eu pego lá para baixo. Aqui a gente pode ver também o dia da prova. Esse dia é 28 de fevereiro. Eu vou clicar nessa aba aqui, ó. Editais. Aqui tem o edital de abertura. Só que eu não vou entrar direto no edital. Eu vou entrar primeiro aqui no quadro de provas. Para a gente ver aí o que vai ser cobrado nas provas desse processo seletivo. Aí eu baixei aqui o arquivo de PDF. Ó. Nesse arquivo de quadro de provas, nós já podemos ver quais são os cargos que estarão nesse processo e quais são as disciplinas. Ó. Anexo 3, quadro de provas, ensino médio completo. Ó. Função pública. Monitor da casa de passagem. Aí aqui tem a matéria, ó. Português. 10 questões. Raciocínio lógico. 5. Conhecimento gerais. 5. Legislação. 5. Conhecimento específico. 5. Total 30. 30 questões. Aí aqui está o peso de cada questão. Peso 4, peso 2, peso 3, peso 3, peso 4. O outro cargo do concurso de Mariana vai ser para técnico em enfermagem. Eu tenho algumas provas aqui de 2020 de técnico em enfermagem da IBGP e também tenho provas aí de anos anteriores de técnico em enfermagem também da IBGP. Essas provas de 2020, eu acho muito importante você estar adquirindo elas nesse pacote de provas que eu envio por e-mail para você ter uma noção daquilo que é cobrado pelo IBGP. Porque você já vai ter uma noção daquilo que pode cair na sua prova também. Então, função pública, técnico em enfermagem. Aí vai cair português, raciocínio lógico, conhecimentos gerais, legislação, noções de informática, conhecimento específico. 35 questões. Aqui a gente viu o quadro de provas, o que vai ser cobrado nas provas. Vamos ver agora na parte de informática, que é a minha área. Conteúdo programático e referências. Aí eu vou clicar aqui. Está baixando o arquivo PDF. Vou abrir. Tem um atalho de teclado, que quando você abre o arquivo PDF, você pode apertar CTRL F. Aí vai aparecer uma caixa em diálogo, e você escreve a palavra que você quer achar no documento. Como eu quero encontrar informática, eu vou escrever informática aqui. Já vai direto para a parte de informática. Noções de informática somente para técnico em enfermagem. Vai cair sim o questão de informática nessa prova. Aí aqui está o conteúdo que vai cair. Esse conteúdo aqui, pessoal, é o mesmo conteúdo que é cobrado nas outras provas da IBGP do ano de 2020. É o mesmo edital. Então, para ajudar vocês aí que vão prestar esse concurso, eu já tenho vídeo-aulas gravadas aqui no canal do YouTube, vídeo-aulas gratuitas, com resoluções de questões da IBGP de informática. Eu vou deixar no final desse vídeo o link de algumas aulas, mas você pode entrar no meu canal e pesquisar na playlist do canal aulas da IBGP. Tem várias aulas já gravadas de informática para te ajudar. Eu também tenho um caderno de questões comentado. Vou abrir aqui para mostrar para vocês. Esse caderno aqui, Informática IBGP, Concurso 2020 IBGP. Esse caderno tem a resolução de 11 provas e 55 questões com gabarito comentado. Eu peguei várias questões de informática da IBGP atuais e passei a limpo num arquivo, criei esse caderno aqui e coloquei comentários. Vou mostrar o início aqui para vocês olharem. Vamos ver uma questão aqui só. Porque muita gente tem dificuldade na informática e às vezes não é aprovado o concurso por não acertar a quantidade mínima de informática nas provas. Então é muito importante você estar estudando informática. Questão número 1. Concurso público do município de Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Nutricionista. Assim, nesse caderno vai ter cargos de ensino superior e médio. Mas a informática é a mesma independente do cargo. Entendeu? Independente do nível escolar. É a mesma informática que é cobrada pela IBGP. Noções de informática. Questão 11. As interfaces do tipo VGA, SVGA e HDMI são utilizadas pelo periférico. Aí, essa que é uma questão de hardware, que é a parte física do computador. Aqui está a questão, já tem um gabarito aqui, é a D, e gabarito comentado. Na parte de gabarito comentado, eu vou explicar por que a resposta é a letra D. Então são 55 questões que você vai ter a questão, o gabarito dela e o gabarito comentado. A explicação da resolução da questão. Então esse material é muito bom, ficou muito bom. E vai te ajudar muito na sua aprovação para o concurso de Mariana. Tá certo? Se você quiser adquirir esse material, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Pessoal, esse vídeo foi um vídeo rápido. Quem quiser adquirir material e provas anteriores, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. E assista minhas aulas aí da Banca IBGP que já estão no canal. Um grande abraço. Boa sorte na prova a todos aí.